Fala galerinha curiosa da plataforma digital YouTube Chaveiro César. Estou aqui nesses horários para ir abrir um copo nas proximidades da estação Morte Shop. Próximo ao shopping. Fala galerinha curiosa da plataforma digital YouTube. Chaveiro César, como disse para vocês, eu estava ali no Morte Shop e estava esperando os horários para eu poder entrar no edifício onde havia marcado um horário com o cliente para abrir o cofre. O cofre é este. Tinha uma suposta chave, mas ela não abria aqui, então vou fazer a abertura disso aqui primeiro para uma forma de precaução também. Pode ela estar travada só na chave e se tiver só na chave, show. Aí abrindo de posse com o cofre aberto, eu só faço a leitura do segredo. mas se não, eu vou fazer alguns procedimentos que são padrão. Se não, a última tentativa que é o furo, como todas as pessoas sabem disso. O furo é aqui na lateral e fazer uma espécie de pescagem de segredo. Então, acompanhe esse vídeo até o final. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Chaveiro César, dicas importantes. Galera, eu abri, girei essa peça aqui. Eu fiz agora uma chave Mish para poder gasilar. Eu gasulei e girei, mas não é. Então, eu vou ter que adivinhar o segredo e pouco seguinte, não dando para destravar, eu vou fazer o outro procedimento. E isso, claro, com autorização do proprietário. Acompanhe. Vamos abrir esse cofre. Já testei o cilindro. Está fechado. Eu abri o cilindro. Agora, vamos testar. O cilindro está fechado. Agora, faz muitas sequências. Para a direita. Parando no zero. O cilindro está fechado. o cilindro está fechado. Isso é bem legal. para a esquerda direita galera se vocês perceberem tremo a câmera ai Glória a Deus show aqui graças a Deus bom gente agora estou tirando a chapa cofre aberto vou agora ler o segredo olha esse estilo de disco são 3 discos 3 discos são lisos tem discos que são camuflados tem uma sequencia de camuflagem de 5 cortes em cada disco isso para camuflar não é ator que se chama cofre então eu vou dar o segredo para o para o cliente e vou mostrar também para vocês de acordo com o passo a passo vou puxar a alavanca novamente ok vou zerar o disco gira gira muitas vezes como todos sabem parando no zero alguns detalhes eu não vou dizer porque isso basicamente é uma coisa confidencial só quero mostrar para vocês como fazer a leitura de segredos vou colocar um segredo uma volta olhando 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 galera a luzinha funcionando uma volta pela direita direita uma volta completa para a direita e agora o segundo disco eu volto para a esquerda saindo do número, eu passo do zero, peraí, viu? Segundo disco completo esquerda agora o terceiro disco é básico porque é o que comanda tudo então eu vou sair do segundo disco para a direita novamente passando do zero veja como ficou reto certo, nós estamos botando o disco dele mesmo não é que isso não foi preciso observe, tirei a coisa, tirei a fechadurinha porque o proprietário vai comprar uma fechadura nova e olha o estilo desses discos continue assistindo o vídeo que eu vou continuar com a sua paz chamei o César segundo disco o Obrigado.